Uhul! Cuidado! Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha lá, outra mulher ali! Meu Deus do céu! Para logo! Meu Deus do céu! Aí, galera, o nível, ó! Aqui é o ônibus ficando arrastado, ó! Tem jeito de tanto o ônibus ficando arrastado. Olha! Olha a água! Gente, olha a água! A barreira estourou! A barreira estourou! A barreira estourou! É daveira! A barreira estourou! Gente, a barreira estourou! Ele cortou! Isso é o ônibus ficando arrastado! E não tem jeito! É muito legal! É muito legal! Aqui é o ônibus ficando arrastado! Tudo tudo! A casa é do Ti! Isso é a rua Tereza! A moto do Léo está... Caralho filhão, acho que outro é os aparelhos da academia, olha isso